Música Somos aqui que eu não sou amiga, Alexandre, Alexandre, falava para nós, e para você, o que é Jujum? Jujum é uma pessoa simples, uma pessoa de coração aberto, é do povo, principalmente que ele é uma pessoa do povo Se bater na porta dele, ele não mede esforços para poder ajudar no que ele pode e não pode Ele teve um momento que a gente perdeu uma pessoa da família, Jujum não mediu esforços para poder ajudar Até o último momento ele estava presente E é isso, Jujum, se ele tiver que te carregar, na verdade, ele te carrega Se ele tiver que comer um pão com ovo junto com você, ele come Então, você fala que ele tem capacidade de ser delegado? Tem Hoje, principalmente, está uma pessoa mais madura Está uma pessoa mais concentrada Do que já passou antes Então hoje é mais experiente Ele está mais experiente para poder vencer esta campanha Ele está hoje preparado Agora eu quero pedir uma coisa Olhe para a câmera e fale com Jujum, com seu coração, fale com Jujum Jujum, eu hoje aprendi a gostar de você Não que antes eu não gostava Mas pela convivência que meu esposo tinha com você mais do que eu Eu aprendi realmente a gostar de você Pela sua simplicidade nos momentos que alguns moradores precisou de você Você meteu o pé na lama Você ajudou a tapar buraco E tapou o buraco junto com as pessoas Fez manifestação Não se opôs a hora nenhuma de meter sua cara Então hoje eu tenho gratidão Principalmente aprendi a ter respeito por você Obrigado 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 Obrigado